vamos de eu juro ferrugem e aqui eu vou passar as cifras simplificadas vou acompanhar com esse bem fácil aí você quer estudar ela dissonante você que tá assistindo no youtube abaixo desse vídeo tem um link desse vídeo nessa música dissonante com as acordes sonantes e tal algumas coisas originais como esse início aqui mesmo e você que está assistindo na página do facebook na fanpage em cima do vídeo tem um link dela dissonante agora se você quiser não assistir no youtube esse link do youtube se você quiser ver é só você procurar na página que vai estar o vídeo também terá dissonante então vamos nessa o 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 carinho sempre nos gostou Só que o céu é o mais delicado O sangue gosta de uma semana Daquele tempo que eu sou de escolar Só recordar o que eu sou de você E o meu irmão só se chamar Hoje é a hora de chegar o dia E eu não sei que eu sou de mania E eu e você que eu sou de falar A hora de olhar Se o céu é o amor Eu não te amo Eu não te amo Se quiser eu me peço Eu vou me dar o meu amor Eu não te amo Se o céu é o meu amor Eu não te amo Eu não te amo Eu não te amo É isso aí Manda ver nos treinos E assista Estude ela dissonante também Muito legal E você que quer informação sobre a aula Essa fanpage aí Na parte onde tem a seta Onde tem escrito enviar mensagem Nessa seta vermelha Você envia mensagens A respeito de aulas E como é que funciona E tal São nesse e-mail Cicinho Anderlanecavaquim Arrubarotmail.com Às vezes acontece algum problema E tal Demora alguns dias Mas eu respondo Respondo geralmente em um dia Se não responder Porque foi algum problema E é isso aí Segue minha fanpage Curte lá Meu instagram Que é assistindo o Cavaco E se inscreve no canal Do youtube Para ficar atento Às videoaulas Tamo juntos E tem muitos vídeos aí Bloqueados aí Aulas de escala De arpejos De duetos De formação de acorde Em breve vou estar formando O segundo pacote De formação de acorde Que vai ser muito legal As dicas E muita coisa boa Vem pela frente aí Cadência Que ajuda a galera aí A se livrar das cifras Você quer memorizar As cifras mais rápido O estudo de cadência Também serve para isso Ajuda muito nisso E ajuda você a começar A ter uma percepção Muito legal É muito interessante Então entre em contato comigo E aguardo você Abração